Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e vamos para a notícia, esse aqui é o vídeo de uma notícia só, vamos lá. Não sei se vocês prestaram bem atenção, mas quando foi anunciado NBA 2K21, NBA de 2021, talvez você tenha percebido ali que foi dito que o jogo vai custar 69 dólares e 99 cents, quer dizer 70 dólares, e para a gente dá mais ou menos 15 mil reais, por aí. Então, vocês já viram que o valor em relação ao mercado americano, é claro, é mais caro o jogo para a gente, mas você percebeu que subiu aí 10 dólares de uma geração para outra. Agora, se a NBA 2K21 AAA vai subir 10 dólares, isso quer dizer que todas as outras empresas também irão subir 10 dólares. Bom, não é uma certeza absoluta, mas sabendo como funciona o mundo, provavelmente isso vai subir, né? E aí, o presidente e diretor da IDG, Yoshio Ozaki, olha só o que ele falou, vou ler para vocês. A última vez em que o preço dos jogos subiu foi em 2005 e 2006, quando passaram de 49,99 para 59,99, no início da geração do Playstation 3 e Xbox 360. Mesmo com o aumento de preço para 69,99, na próxima geração, essa variação entre 2005 e 2020 foi apenas de 17%, de longe uma margem baixa, perto de outros comparativos. O preço de produção ficou muito mais alto, algo entre 200% e 300% de acordo com o tipo de jogo, mas isso não refletiu tanto no valor dos softwares para a próxima geração, comentou Ozaki. Aí eu fiz essa vozinha diferente que eu não sei como é a voz dele, então eu fiz só para vocês diferenciarem o que é ele falando. Então, ele falou, ah, mas olha só que loucura, uma coisa aí dá certo, o preço do jogo continuou mesmo, de 2005 a 2020, isso aí ele tem razão, mas a economia americana não tem uma inflação absurda, a inflação lá é 0,14 centavos por ano, a inflação 0,11 centavos, a inflação lá é muito baixa, é praticamente nula a inflação lá, inclusive a inflação às vezes chega a ser negativa lá. E lá nos Estados Unidos tem outro negócio, eles estão visando o mercado americano, óbvio, ele falou isso para um americano ou para um europeu, mas olha só, o mercado americano, que é o maior consumidor do mundo, aqui, talvez a galera aqui não saiba como funciona nos Estados Unidos. No Brasil, o preço do Playstation e dos jogos, ele se mantém. Playstation, claro, começou com R$4.000, R$5.000, agora está R$2.500. Cara, mas o jogo, o videogame já tem 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos, já vai entrar nova geração, já foi anunciado. O que acontece nos Estados Unidos? Os preços começam a cair. Os preços começam a cair, e vem promoção. Eles anexam um monte de jogo, e hardware, e joystick, e sei lá, óculos, e tela, e televisão, para vender. Porque o mercado americano, ele sabe que tem muito mais coisa vindo, então ele quer desovar, ele quer acabar com o estoque dele, ele não quer ficar com aquele negócio, porque ele sabe, quando entrar algo mais moderno, aquilo não vai sair mais do estoque. No Brasil, não. No Brasil as coisas são tão caras, é tão difícil você importar, e dar tanto trabalho, é tanto imposto, é tão caro, que o cara pega, ó, o Playstation 4 Slim, deve estar custando entre R$2.500, R$3.000. O cara, mesmo sabendo que vem a próxima geração, ele não vai baixar, ele vai continuar botando R$2.500, R$3.000, não vai baixar. Mas eu entendo, porque no Brasil é tudo muito difícil, mas nos Estados Unidos não. O cara tem que baixar. Porque se ele não baixar o preço, ele não vai ficar sem vender, e aquela porcaria vai ficar no estoque dele. E quando entrar na próxima geração, você acha que vai vender demais o Playstation 4? Acha que vai vender demais o Xbox? Pensa mais 360, ou Playstation 3, ou Xbox One. Você acha que vai vender muito? Não vai vender. Não vai vender. Porque ele vai entrar como R$500, vamos dar um exemplo. Se entrar como R$500, R$550, o cara vai pensar, pô, eu vou dar R$450 no Playstation, ou vou dar R$500 no Playstation? Então o cara tem que jogar esse Playstation para R$250, R$290, R$200 até, dependendo dos jogos. E os jogos, não adianta você botar R$60 dólares mais, porque o novo jogo já vai vir a R$69. Então você tem que jogar esse lá para baixo. Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então o mercado americano funciona assim. Então o que ele está dizendo é que não foi aumentado desde 2005 até 2020. Isso aí ele está perfeito. Aí ele comparou o preço de outras coisas, como Netflix e outro tipo de entretenimento, com o aumento que teve. Mas também são coisas diferentes, tá? Só para fechar aqui a informação, ele ainda falou que todos os jogos devem seguir essa mesma tendência se for em AAA. Se for em AAA. Olha que loucura. Então quer dizer, todos os jogos do PS5 e do novo Xbox, pode contar, vão vir todos R$70 dólares. Se nós formos converter diretamente, sem os impostos, dá R$350, um pouquinho mais de R$350. Então, prepare o bolso, que a jura o Pocah vai piar. R$350 dólares num jogo vai ser cruel. Isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Se inscreva, cara. É de graça. A galera, sou a audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau, 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 tchau.